É floresta tão meiga e bela, circundada de encantos mil Teus eternos heróis te fizeram pra nós, louvaremos a ti, mãe gentil Solo fértil de muitas riquezas, agrícolas e minerais Tuas fontes, cascatas, cachoeiras e matas, quem te vê não te esquece jamais Ó floresta do Araguaia, de um povo intrépito e varonil O teu céu azul, mais anil, paraíso, meu sol, meu Brasil Entre campos floridos e serras, Paraguai emoção marejar Peixe eterno de paz, vento manso que faz a minha alma por ti embalar Nossa fé mergulha em teu futuro, que o passado em ti semeou Teu caminho de brilho dá orgulho a teus filhos, na essência do mais puro amor Tuas terras são sagradas, coroadas com êxito e labor Monsenhor Augusto fomentou, com afinco a eternizou Com afinco a eternizou Monsenhor Augusto fomentou, com afinco a eternizou